Galerinha, eu vou hoje mostrar tudo o que não te falaram da atualização Galera, estou ainda na versão de atualização que foi disponibilizada para nós, alguns youtubers, antecipadamente Deixa eu sair daqui para o barulho Então, hoje eu vou te mostrar tudo aquilo que não te falaram dessa atualização Como assim que não me falaram? Sim, não te espantaram tudo Então, essa atualização saiu dia 30, esse vídeo está saindo dia 1, então saiu ontem Então, para você ter uma jogatina, uma gameplay um pouco melhor, vou te contar aqui alguns segredos que não contamos antes Então, você já viu o vídeo sobre os mobs, sobre o bioma, a gente fez aí algumas historinhas Porém, galera, uma das coisas que eu quero te contar é sobre essa tempestade areia que está perto de mim Olha, dentro do oasis ela não acontece, e fora ela fica com essa falha aí, né? E ela tem a chance de criar blocos assim, galera, está passando Vou entrar aqui nela Essa tempestade, ela cria o mob chefe da areia Então, se você ficar meio que escondido assim, ele não consegue te atacar direito Segundo detalhe, existe um item chamado... Deixa eu abrir aqui, que estou na versão mobile, então ele é meio lento, galera Deixa eu abaixar esse volume também, espera aí Bom, existe um item, galera, chamado... Manto de areia Esse manto de areia, ele é feito aí com folha de pópolos Que é árvore nova E pano de couro Então, você faz aí o pano de couro, você faz com couro, né? Você vai lá e tudo mais Então, essa capinha, ela te dá 10 de movimento E de reveste da tempestade de areia Ou seja, essa tempestade de areia te dá dano Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Não, não estou sofrendo dano agora Agora eu estou É aí que eu estava atrás ali do negócio Onda rápida, a tempestade de areia está chegando A cada 5 segundos o jogador recebe 5 de dano fixo Ou seja, a cada 5 segundos aqui eu recebo dano Agora, se eu ficar atrás de alguma coisa Se eu ficar protegido, né? Eu não recebo, ó Estou sendo puxado Eita, o monstro me pegou Mas chegou E cuspiu Isso dá um dano absurdo Deixa eu sair daqui É... então Vou falar um pouco mais sobre os ataques do boss Não vou falar agora Deixa eu ficar aqui protegido É... Como eu sei que eu estou protegido? Veja que a tempestade tem algumas direções, né? Ela está agora do Norte para o Sul Então se eu ficar atrás de alguma coisa Do Norte para o Sul Mais para o Sul, no caso Eu não recebo esse dano Tempestade passou O boss deve ter ido embora Deixa eu ver aqui Opa O boss está ali ainda O boss, galera, ele continua Na área Enquanto a tempestade se acaba Agora Ele só Deu uma sumidinha Mas ele está por aqui Então se voltar a ter a tempestade de areia Ele vai voltar a ficar por aqui Bom O que que mais não te falaram? Não te falaram Que agora existe um cajado novo de invocação Esse cajado, galera Ele é super daora Bom Para conseguir essa joia Você tem que ir na No monumento subterrâneo aqui Nas ruínas E esse cajado Ele conjura Um homem de areia Para lutar ao seu lado Veja Esse carinha aí mesmo Você pode conjurar de novo Pode ter vários Tudo bem que tem o cooldown E aqui está sem cooldown Porque eu estou no criativo Mas você pode ter vários aí Então para lutar contra a voz Esse é o melhor cajado que tem, galera Sem chance de dúvida Tu coloca ele Coloca os mobs Eles vão te seguindo, ó E você vai estar Seguro ao lado deles Beleza? Então Outro item aí Super daora Esse gameplay Vou falar de mais Dois itens Dois itens nesse vídeo Que vai ser super Que é super daora também Depois eu venho falando de mais Esses dois itens aqui Agora temos essas poções, galera Tem a poção A tradução ficou horrível Liquidificador Vou até ver se estou lendo certo Liquidificador Que é um Liquifador, né? Na verdade O que ele faz? Ele transforma alguns blocos Em areia movediça, ó Ele vai comendo uma área em volta Você desce aqui, ó E aí ele vai transformando tudo em areia movediça Parou aqui Parou aqui, aqui Daqui pra baixo Já não E ele Depois que tu entra Pra tu sair É difícil Que é igual uma areia movediça mesmo, ó Cuidado aí Na hora de entrar Porque senão Você tem grande chance De morrer Vou subir aqui Vou subir aqui pelo cantinho E a outra O outro item É a garrafa de veneno Cara Esse daqui pra mim É o melhor que tem Porque vai dar pra fazer Umas farms com ele Vou jogar ele aqui em cima Ele faz esse líquido verde Esse líquido verde Deixa eu ver se na rocha Ele corrói Não, na rocha Eu acho que ele não corrói Deixa eu soltar aqui em cima No topo dessa árvore Aqui, ó Botei Olha o que vai acontecer Com essa árvore com o tempo Enquanto vai Ali, ó Tá dropando, tá vendo? Dropando Graveto Bloco Tudo que estiver próximo a ela Ela vai dropar em item, cara Muito maneiro Não acontece com Almoções rochosas Pelo que eu tô percebendo Mas com madeira Isso acontece Daqui a pouco ali, ó Não vai ter mais nada O povo pode chegar aqui E cuidado Quando tu entrar nela Eu tô no modo Criativo Mas quando tu entra nela Tu toma um dano de veneno Que Isso vai ser muito útil Para as farms Por que útil para as farms? Como que é a construção dele? Sato de veneno Você consegue com escorpião E uma garrafa de vidro pequeno E esse liquificador É fragmento nuclear Elementares Que você consegue com o homem de areia Um balde de água de titânio Uma garrafa de vidro pequena E flor de cacto Que você consegue com os novos cactos Ou comprando com o comerciante Comerciante também vende Os dois Então Se eu pego Agora vem a parte gostosa Do vídeo Se eu pego aqui Um lançador, galera Cadê o lançador? Lançador Deixa eu pegar um botão Tem muito mais itens, cara Que foi acrescentado aqui, galera Muito mais Se eu faço isso Se eu faço isso Vou colocar aqui perto dessa árvore É... O cara de jogar no mobile É meio complicado Pego aqui Coloco aqui O botãozinho aqui E essa garrafa aqui dentro Vou colocar agora Ó Sofreu dano Estou escutando um barulho E vamos ativar, galera Ela arremessa E começa a fazer seu trabalhinho Opa Daí se eu colocar um bloco aqui em cima Aí ela some Aí se eu apertar o botão de novo Ela arremessa de novo Porque esse item arremessava Ele vai quebrando lá Então dá pra fazer uma farm aí Se pensar direitinho Com esse líquido A questão é Você vai ter que fazer uma farm também De escorpião Que vai ser super simples de fazer No deserto Não tem muito mistério Que aí você vai conseguir aí O... Essa farm aí de madeira Super eficiente Beleza? É... Então... Não te contaram isso, né? Essas ideias Só eu aqui nesse canal Que consegue te contar Então Vimos aí itens básicos E um item mais avançado E antes de finalizar esse vídeo Vou contar um bônus pra vocês Temos aí um novo Linha de acetileno Podemos por assim falar E um novo tipo de... Dois tipos novos de ativadores De energia Deixa eu ver aqui Cadê o outro? O outro tava aqui pra cima Eu só tô enganado Não, estava enganado mesmo Tá aqui pra cima É... Cadê, 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 cadê Depois eu falo dos itens de ataque, galera Vem aqui, ó É a placa de pressão de tijolo de areia, galera Temos esses novos itens adicionados aí Que trabalham como se fosse uma linha de acetileno Primeiro Esse daqui, ó Vamos fazer aqui uma linha Certo E vamos ativar Ativei Chegou até essa ponta Então ativou alguma coisa que tivesse aqui Deixa eu colocar alguma coisa aqui Uma lâmpada, por exemplo Que a lâmpada Que é a lâmpada, acho que ficar Mais nítida De todos enxergarem Porque ele tá de noite, né Colocar uma lâmpada aqui Vamos ativar de novo Ó Ativou Tá ativando duas vezes que eu tô ativando Esses dois blocos ali Deixa eu tirar esse Colocar aqui E outro aqui Ó Foi, foi, foi Ativou Ele dá um tico E diferente da linha de acetileno Ele É mais demorado A linha de acetileno Só pra Lembrar vocês Que agora é a linha de energia De estrela, né Essa linha de acetileno Se eu puxar aqui, ó Vou tentar não encostar no Principal Ó, vai acender assim que eu apertar Acendeu Ela acabou se chocando, ó Acendeu ali A energia se choca aqui no meio E a linha de acetileno Ela energiza mais rápido Porque ela vai direto Essa daqui Vai por tique Então é um tique aqui Um tique ali Um tique aqui E assim vai, ó Certo? Ela vai por tique Tem muita coisa pra fazer com isso E a outra Ativador É esse carinha aqui Deixa eu até colocar aqui perto Deixa eu mudar isso daqui Colocar isso daqui no lugar Que que é isso, galera? Isso daqui É um expositor de energia Ele é craftado também Eu nem mostrei o craft do bloquinho, né? Craft do bloquinho Pera de areia Gerador de energia E limite de ferro Fabricado depois de usar blueprint Oscilador de energia estelar Tem que achar o blueprint desse cara E tem um expositor Possivelmente tem que achar o blueprint desse cara também Não sei se dá pra ler direto Que é um bloco de acetileno Lingot de ouro E quatro vírus É... Como ele funciona? Aqui ele tá desativado, né? Ó Não tá precisando energia nenhuma Eu posso colocar qualquer item aqui em cima Qualquer item Ele já energiza Aí se eu tiro o item Tem que clicar nele Se eu tiro o item Ele também energiza Então qualquer alteração dele Vai energizar Eu colocando Ele passa um tick de energia Ou eu tirando Ele passa um tick de energia Então aí ó Serve como uma porta da chave da sua casa Sei lá Coloca uma porta aqui Energiza Abre a porta Você tira Abre e fecha a porta Você pode colocar aqui um... Uma coisa que mantenha a porta aberta Quando tiver o item E fecha Vamos fazer alguma coisa aí legalzinha Para vocês depois E a outra coisa é a placa de pressão sensível, né? De pedra agora Essa amarelinha Funciona igual a outra Não tem muito mistério para fazer Para falar Precisa de um botão E uma pedra de areia Então galera Esse é o bônus Que eu queria falar com vocês Tem muito mais itens Que foi adicionado Armas, escudo E isso eu vou falando com o tempo, galera Eu queria focar nesses principais Que eu acho que é o que Diferencia um pouco a tua gameplay Eu falei Tem o pó detox, galera Eu não falei dele Que ele é bem simples Eu precisaria De outros... De outro momento Para falar também Mas... Ele é basicamente Quando eu fico envenenado aqui Eu solto esse cara no chão E ele Tira as toxinas, né? Ele tira o veneno de mim Tira o buff de toxina De mim E de quem tiver ao redor, né? Em 11 blocos de distância Se não me enganar Deixa eu ver aqui 11x11x5 Então... Isso daqui serve para caso Alguma... Criatura Alguma coisa assim Dê o buff de toxina Que você usa e remove Ele é feito bem facilzinho O mais difícil aqui de conseguir É a pólvora Então é pólvora, pergaminho, lágrima de pópolis e corda Então galera Esses são os... Alguns novos itens Tem um pouco mais de itens aí Para falar E um pouco mais sobre os monstros para falar Beleza? É... Vou ficando por aqui Essa atualização saiu ontem Dia 30 Se você não atualizou ainda Atualiza Porque você está perdendo essa informação Está perdendo esse gameplay Super divertido Super bacana Então... Novas formas virão Tanto aqui no meu canal Como de outros youtubers também Com certeza Porque esses itens aqui ó... Cara... Esses itens aqui Vai facilitar algumas... Farms que a gente... Custava fazer antigamente Custava Essa de madeira aqui Oh... Vai ser mel na chupeta agora Então galera... Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu... É nóis... Fui... Jesus... O what a gente vai explicar T TCP Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma